Ai ai, belo dia para fazer mais animações, eu vou aproveitar e ver o que tem, pera ai cadê o bloco do minecraft, mas o que é isso, isso é um bloco, acho que eu devo assar um bloco, ai meu Deus tá, beleza, cadê, cadê, não, não parece que ele tá aqui, cadê, mano, ah, ele tá ali, vou pegar ele aqui, ó, ninguém tá vendo, beleza, ai que saudade de você, amiguinho, bora lá se divertir, né, fazer o que, vamos né, fui, E aí, galera, beleza, nada, não é nada, tá bom, tá bom, é isso aqui, olha, stop, não vai acontecer que nem da última briga, pessoal, desde o último dia, Todo mundo vai pegar bloco de vez, vamos, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, agora você pega VIVA, agora é sua vez VIVA, agora é sua vez E aí E aí E aí E aí Ok Bora pro teste Vamos lá Vermelho Toma aqui o bloco Pega Ai Ai meu Deus Ele tá se movendo Ai meu Deus Ele já vai escolher O que? Esse não foi tão ruim Assim